Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação, eis o nosso propósito, vamos para o auge! O ensino de ciência e tecnologia no Brasil desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do país, preparando uma nova geração de profissionais capazes de enfrentar os desafios do século XXI. Com uma abordagem interdisciplinar, busca-se promover o pensamento crítico, a criatividade e a inovação, incentivando os estudantes a compreenderem a ciência como uma ferramenta para a solução de problemas reais. Apesar dos avanços recentes, ainda existem desafios a serem superados para garantir a qualidade e o acesso igualitário a uma educação voltada para o universo científico e tecnológico. Sobre o ensino de ciência e tecnologia no Brasil, a gente conversa com uma trinca potente de docentes conosco, o professor doutor Cláudio investida, bacharel em física, doutor em física também pela USP. Atualmente, o professor Cláudio é professor associado da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, campus de São José dos Campos, tem experiência na área de biofísica, engenharia biomédica. Conosco também é o professor doutor José Renato de Oliveira Lima, professor adjunto da Universidade Federal do Maranhão. O professor José Renato é docente permanente do programa de mestrado em ciência e tecnologia ambiental da Federal do Maranhão, doutor em química pelo Instituto de Química da Unesp, é pós-doutor em energias renováveis pela Faculdade de Engenharia da Unesp, fez estágio doutoral na Chemical Engineering and Advanced Materials pela Newcastle University, me desculpem o meu inglês macarrônico. Conosco também é a professora doutora Pauliana Mendes. A professora Pauliana é professora adjunta no Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Minas. Atua no ensino, pesquisa e extensão na área de tecnologias emergentes aplicadas a alimentos, microbiologia e higiene de alimentos, vinculada aos cursos de graduação em engenharia de alimentos e bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia e pós-graduação em ciências da nutrição. É graduada em engenharia de alimentos pela PUC do Paraná, é doutora em tecnologia de alimentos pela Universidade Politécnica de Valência na Espanha, realizou ainda estágio doutoral no Max Rubiner Institute, sendo pós-doutora pela Universidade Federal de Lavras, grandes professores, falando sobre um tema super relevante e de pronto, eu agradeço a vocês, professores, e inicio esse papo perguntando aos três, por que vocês se tornaram professores? Por que enveredar pelo caminho da pesquisa, da ciência, da tecnologia? Bem-vindos ao Papo no Auge. Começo com a professora Pauliana Mendes. Bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite, saudar todo mundo, cumprimentar os meus colegas aqui também. Essa pergunta, na verdade, eu não me tornei docente porque eu queria, foi porque aconteceu, né? Quando eu estava cursando a graduação, eu fui para uma aluna muito ativa, fazia iniciação científica, projetos de extensão, projetos de pesquisa, fazia estágio de indústria, minha graduação toda eu fiz em Curitiba, então eu tive a oportunidade de fazer muitos estágios em diversos setores. E nessa parte de fazer estágios e tentar interagir com o que a universidade me oferecia, eu percebi que meu perfil era mais para pesquisa, então era mais para a parte acadêmica, aí que eu procurei já, imediatamente depois da graduação, fiz o mestrado, fui para a Unicamp, no mestrado eu vi que era isso mesmo que eu gostava, que eu queria fazer, fui fazer o doutorado, fui para a Espanha, e era isso. E eu queria ser pesquisadora, né? Mas ao mesmo tempo eu queria voltar para o meu país, eu queria contribuir com a minha própria comunidade, com o meu próprio entorno, né? Onde eu sou brasileira, quero estar aqui, quero ajudar a parte que tem sentido. Só que aqui no Brasil, a gente, para ser um pesquisador, a gente pode sempre, precisa ser professor também. Também por questões de que é muito interessante ser um servidor público, concursado, ter estabilidade, aí me tornei professora, né? Professora, pesquisadora, e foi assim que eu cheguei até essa incumbência que eu tenho hoje, né? Essa foi a minha história. Que legal, professora. Obrigado pelo seu depoimento. Professor Cláudio, por que o senhor se tornou professor, pesquisador, por que enveredou pela ciência e tecnologia? Eu imagino que, né, desde pequeno, tanto eu, primeiro, muito obrigado pelo convite, meus cumprimentos aí, professor Apoliano, José Renato, meus companheiros. Eu acho que, assim, de certa forma, foi interesse por ciência desde pequeno, né? Então, assim, isso ao longo do tempo, né, você vai conhecendo mais, né? Eu fiz um colégio técnico, formei em técnico mecânica, fui trabalhar como técnico mecânico por vários anos, ao mesmo tempo eu entrei em física, comecei a estudar física, e quando comecei a estudar física, né, eu notei que, assim, pesquisa e ensino estão associados, né? E aí, em um certo momento do curso, eu parei de trabalhar e investir na carreira, né, de ser físico, mas, assim, ser professor, pra mim, sempre fez parte, né, do pacote. Tá? E fiz doutorado, passei um ano na Inglaterra, então, depois, quando eu voltei pro Brasil, fiz mais um ano postdoc, dois anos postdoc, estudou tudo de química, trabalhando com biofísica, depois passei oito anos numa liberdade particular, né, em Mojo das Cruzes, dando aula, fazendo pesquisa, e entrei há mais ou menos dez anos aqui no Unifesto de São José dos Campos, tá? E aqui eu conheci o bachilado interdisciplinar em ciência e tecnologia, não conhecia antes, tá? Eu até, até conheci um pouquinho do modelo da UFABC, né, mas aqui eu conheci em São José dos Campos, né, e, assim, eu me apaixonei pelo bachilado interdisciplinar em ciência e tecnologia. Se eu pudesse voltar, eu teria feito esse bacharelado. Eu acho que é assim, né, que me tornei professor e também pesquisador, né, e também apaixonado pelo bacharelado interdisciplinar. Muito bacana, mais um grande depoimento. Professor José Renato, porque o senhor se tornou professor, né, pesquisador, né, e também um apaixonado, presumo, pelo curso de ciência e tecnologia, professor. Obrigado, Saulo. Obrigadíssimo pelo convite. Um prazer enorme compartilhar esse momento, esse ambiente. Minha parceira, minha chefe Pauliana, meu parceiro Schider, né, assim, é uma companhia que eu me sinto muito realizada em compartilhar, né, e estar aqui junto nesse ambiente, tá? E, assim, estar docente, o destino foi construindo a gente, né, eu acho que muito nossa geração foram sendo puxados pra docência, pelas circunstâncias, pelo destino, e foram sendo construídos, né. Eu acho que, inclusive esse, na minha leitura hoje, né, depois de olhar pra trás, é o melhor caminho pra se construir um docente apaixonado pela docência, né, e sendo conquistado por ela, e sendo construído por ela, né. Eu tentei fazer engenharia civil, fui, na época de vestibular, era direto, fui reprovado, eliminado do vestibular com química, e aí, isso me criou, assim, um incômodo, né, o que que tem em química que eu não consigo aprender? Tá errado. Não consegui descobrir o que que era, o que que existia lá que eu não conseguia alcançar, só acabei envolvendo demais. Aliás, eu me apaixonei por química, e aí, por uma consequência, né, que você faz uma licenciatura, então você já vai se identificando com a comunicação da ciência, né, com tudo que é química, assim, eu sou suspeito de nunca falar disso, porque a gente sofre um pouco quando vê alguém falando que é química, tem químicos, tem, não tem químicos, é produto químico, né, e você entender o que é a matéria, o que é a existência nessas bases, né, então, assim, é muito interessante, e, assim, aí, o campeão vira pra me levando, né, passei a descobrir o que era quinta graduação e licenciatura, sempre gostei de lidar com gente, com pessoas, sempre gostei de criar possibilidades, eu acho que é isso, né, de oportunizar. Hoje é uma coisa que, de uma certeza absoluta, que foi a melhor escolha da minha vida, porque não tem satisfação maior do que você mostrar pra uma pessoa, pra uma unha, você viabilizar o caminho pra ele realizar sonhos. Eu acho que o ensinar é isso, né, o ensinar é dessa oportunidade de realizar sonhos. Então, professor, não vou ser que é a única, então não vou usar essa sobreva, mas é uma das poucas profissões profissões em que um ser humano tem a possibilidade de materializar o sonho de outros, né, de vários. Então, eu vivo diuturnamente essa missão de me dedicar a cada aluna que me diz, professor, por favor, a gente conversar, dialogar, eu ouvi-lo, especialmente, mostrar pra ele que existe um outro prisma de ver a vida, o momento, os problemas, e ele, então, passar a ter novas esperanças, as novas forças, né, porque nós que tivemos esses caminhos, né, a gente sabe que durante essa jornada, em vários momentos, a estafa, a exaustão bate bem forte e dá um desânimo. Então, ter aquela mão pra segurar a gente, pra dizer vamos, é muito importante. Então, a docência pra mim hoje é isso, e foi, eu acho que foi essa voz que veio me trazendo nesse caminho todo, né. Então, foi consequência, foi o destino que nos trouxe. Mais um belo depoimento, obrigado, professor. O nosso episódio de hoje, ele flerta, o entendimento do que é o curso bacharelado de ciência e tecnologia, né. O nosso episódio se chama o ensino de ciência e tecnologia no Brasil, flertando, obviamente, com o curso bacharelado de ciência e tecnologia, que é pouco conhecido no Brasil, tá. E a minha próxima pergunta, aí jogo pros três e tá aberto o debate, né, quais são os desafios, genericamente, quais são os desafios enfrentados no ensino de ciências e tecnologia no Brasil de hoje, professores? Eu acho o seguinte, né, se a gente pensar, sempre pensando, né, quando eu fiz a graduação, quando eu estudei no ensino médio, as coisas mudaram muito, tá, eu acho assim, o modo como a gente vê o mundo, o modo como os problemas aparecem, os problemas são resolvidos, né. Hoje em dia a gente não pode mais falar em profissões, né, a gente fala em carreira, né, eu acho que assim, a gente aqui tá seguindo uma carreira na área de ciência e tecnologia, né. Eu formado em física, o Zé Renato em química, a professora Poliana na área de alimentos, engenharia de alimentos, né. Então, assim, os problemas, eles são, sem querer puxar a sardinha pro lado dos nossos cursos, são interdisciplinares, né. Então, assim, o modo como você vai ensinar mudou, né. Então, assim, não é mais aquelas coisas estanques, né. Apesar de que, né, a gente foi formado, né, assim, em caixinhas, né, teoricamente, os problemas não são, hoje em dia não são mais assim, né. Sempre dou um exemplo, né. Antigamente, quando se conseguia um viaduto, né, bastava um engenheiro civil, pronto, né, faz o projeto. Hoje em dia não, né, você precisa de um engenheiro civil, você precisa da assistência social para ver impacto na assistência social, precisa do biólogo, para ver impacto ambiental, né, você precisa de vários profissionais trabalhando junto, né. E, assim, não que cada um tenha que saber tudo, né, mas cada um tem que saber aquilo da sua área e saber conversar, né, com os demais grupos, né. Então, um exemplo aqui, né, eu sou ligado muito à engenharia biomédica, né. O engenheiro biomédico é uma engenharia elétrica, eletrônica, mecânica aplicada da área de saúde, né. Então, assim, ele vai estar lá para resolver os problemas da área da saúde. Então, ele tem que saber dialogar, né, com o pessoal da saúde, porque os problemas, as demandas vêm da área da saúde, né, e o engenheiro biomédico é quem resolve. Então, esse é o desafio, né, como você ensina ciência e tecnologia, né, não só nos bachilados interdisciplinares, né, mas qualquer curso dessa área, né, essa coisa de, né, você conseguir resolver problemas que já não são mais estanques, né, são interdisciplinares, são de profissionais interdisciplinares, multidisciplinares, e assim por diante, né. Então, eu começo aí a minha fala assim, né, agora passo a bola aí para a Juliana, para o Renato. Eu concordo com o Chido, que, na verdade, o grande desafio que a gente tem para poder atuar num curso que é interdisciplinar em ciência e tecnologia, é que o pessoal entenda o que é uma interdisciplinaridade, essa integração, essa integração que existe entre as áreas, das grandes áreas da ciência, né, química interage com a biologia, que interage com a física, com informática também, com a parte das matemáticas, né, os carros, álgibras de A, G, D, por aí vai, e entender que todas as áreas se conversam, uma independente da outra, para ter um objetivo comum, que é ou resolver um problema, que possa se construir uma ponte, ou fazer um braço mecânico na biomédica. Todos nós, a gente precisa de equipes multidisciplinares e interdisciplinares também. E para a gente poder ter essa comunicação, o pessoal falar a mesma língua, a gente precisa que o pessoal entenda, pelo menos um pouquinho, qual que é a área de situação do outro profissional, né. E como na parte do ensino, o ensino interdisciplinar e ciência e tecnologia, a gente também tem o grande desafio, que todos nós fomos formados em cursos tradicionais, nos cursos de caixinha, com as cadeiras, um por requisito, uma coisa que vem atrás da outra, pouca possibilidade de escolha das cadeiras, né, a gente tinha muitas disciplinas obrigatórias, e uma outra que era eletiva, que a gente poderia escolher, né, agora, com essa questão da interdisciplinaridade, também tem muito a questão do perfil do dissente, com o que ele se identifica dentro das grandes ciências, das partes das tecnologias, né. Então, a partir disso, ele tem muito mais flexibilidade para poder cursar um curso, de acordo com o seu próprio perfil, com a sua capacidade técnica para poder ser o melhor profissional possível, depois de egresso, né. E também tem essa questão dos cursos interdisciplinar e ciência e tecnologia, sendo um curso de entrada para cursos de, no caso do FJM, de diversos BCTs que nós temos no país, cursos de entrada para engenharias, né. Então, muitos dissentes entram no BCT achando, eu estou fazendo engenharia de alimentos, engenharia química. Não, você, nesses três anos, você está cursando um curso interdisciplinar em ciência e tecnologia. Você não é um estudante de engenharia ainda, né. Então, a gente tem essa questão da visão do corpo docente, que também tem dificuldade de entender qual que é a nossa missão com o curso de ciência e tecnologia, como curso interdisciplinar. A questão da falta de conhecimento do público a quem a gente atende também, que não conhece o que está fazendo realmente na universidade, até que depois do primeiro ano, segundo ano, comece a entender realmente, não, eu tenho um curso que tem um diferencial, né. E a gente consegue ver esse diferencial do nosso egresso no mercado de trabalho, né. Nossa taxa de empregabilidade, não vou falar que é 100%, porque sempre tem um que vai para a parte acadêmica, outra questão, mas tem emprego, eles conseguem ter colocações no mercado, né. Isso é uma coisa importante, realmente, né. Mas o interdisciplinar não é fácil de fazer. É muito difícil a gente chegar e falar assim, não, eu sou engenheiro de alimentos, eu quero construir uma indústria de alimentos, eu quero ter uma indústria que produz bebidas estiladas. Para mim, o engenheiro de alimentos seria suficiente, autônomo quanto a isso. Não é. Eu preciso do mecânico, eu preciso que ele faça o maquinário para mim, eu preciso do civil que faça a parte das instalações, eu preciso da parte do ambiental também para saber qual o impacto que eu tenho, eu preciso do marketing para fazer a venda, né. Tudo isso daí tem que estar agrupar e trabalhando em conjunto, né. Então, realmente, é. É um curso que tem muito potencial, mas ainda é um curso que é pouco conhecido, né. Vale a pena falar o que é o bacharelado interdisciplinar, né. A gente já falou dele e não falou o que que é, né. Na verdade, é um curso superior, né, de três anos. Então, após três anos, você ganha um diploma universitário de meu superior. Ele não é um ciclo básico, tá, como assim, muitas engenharias têm ciclo básico, né, tem dois anos comum. Na verdade, ele é um curso completo, né, ainda superior, que dá uma base generalista em todas as áreas de ciência e tecnologia, mas também de humanidades, tá. E, assim, ele pode complementar a formação profissional fazendo, no segundo ciclo, uma engenharia ou um outro bacharelado, tá. Então, assim, o aluno tem a possibilidade de sair com dois diplomas da universidade. Uma coisa interessante do bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia, também em humanidades, né, alguns cursos têm em humanidades e também bacharelado interdisciplinar em saúde. O que é interessante desses bacharelados interdisciplinar, você primeiro entra na universidade, depois faz a escolha da carreira. Você não precisa fazer a escolha antes, né. É isso que eu vendo, né, por exemplo, quando eu vou em escola do ensino médio. Gente, pensa o seguinte, você tem 17, 16 anos, você tem que fazer a escolha da sua carreira agora? Não, no bacharelado interdisciplinar você não precisa. Você entra na universidade, se você já tem, sabe o que você quer, você segue o seu caminho. Mas se você não tem muita certeza, você pode experimentar, né, várias, conhecer as áreas antes de você decidir onde você quer, tá. E outra coisa da questão do bacharelado interdisciplinar, na verdade, assim, puxando o gancho do que um pouco que a Adriana falou, né. Nós não fomos formados interdisciplinares, né. Talvez os nossos alunos que a gente está formando agora, né, vão ser mais interdisciplinares. Então, assim, os nossos modelos, as nossas disciplinas, ainda são caixinhas. Mas, assim, quem tem feito a interdisciplinar hoje em dia, na verdade, nos nossos cursos, são os estudantes, na medida que ele tem, assim, uma flexibilidade para fazer a sua interdisciplinaridade. Obviamente, a gente já vê movimentos onde você tem já disciplina, se integrando, né, para ter uma maior interdisciplinaridade, interdisciplinaridade, né. A gente vê aparecer a valorização do soft skill, né. O soft skill vai além daquilo que a gente antigamente falava de relacionamentos humanos, né. Então, engloba, né, essa coisa de trabalho em equipe, né, trabalho multidisciplinar, né, com profissionais de diferentes formações. Zé Renato, agora é você, Zé Renato. É, não, perfeito as colocações, assim, as percepções. Eu coordenei o BICT, né, o nosso bacharelado aqui da UF, na São Luís, por seis anos, Sal. E durante seis anos, eu acho que o principal desafio, e, assim, foi muito repetido, é, assim, focado em trampoliana, com a vestida, o principal desafio do curso é, de fato, é interno. É você conseguir fazer os atores constituintes entenderem o que é e para o que é e conseguirem interagir, né. Mas, quando a gente vencer essas forças internas, é o principal desafio que a gente tem, né. Conseguir integrar, assim, a ciência, eu vou botar aí, física, eu vou botar matemática e química, com a engenharia A, B, C ou D, para a gente conseguir construir um conhecimento, de fato, aplicado, e, assim, avançar em desenvolvimento. E, agora, como tudo isso, todo esse novo foi resultado de uma construção com tijolos velhos, né, então você tem, sim, uma resistência de aderência a esse reboco, né, a esse acabamento desse modelo colocado. É a principal resistência, é claro. É o novo de mercado, é fato. Então, você dialogar com o mercado, apresentar esse produto humano, tem um trabalho, tem uma demanda, tem uma publicidade, é fato, tá, é fato. Mas não é exclusivamente para isso. Qualquer produto novo no mercado, você precisa divulgar, você precisa publicizar, você precisa conquistar o mercado, o consumidor, né. Mas, assim, para a gente gerar esse produto, esse perfil, né, e criar igual, claro, estava certo no sentido de quê? Somos apaixonados pelo modelo de dois ciclos, certo, é muito fácil quando você se apaixona e você se desarma. Mas a gente tem que ter uma resistência muito grande, né, dos colegas, vou colocar assim, formados em cursos convencionais, especialmente das engenharias, que não se desarmam, né, e ainda se apossam no BICP com uma passagem para chegar a isso. Nós temos tido aqui casos de um caminho mais suave, mais próspero, quando essas coordenações de segundo ciclo veem o BICP como uma parte autônoma, integral, completa, mas associada a esse curso de dois, cinco anos. E aí, sim, trazem para cá todo esse valor e todo esse potencial, que, na verdade, não estou fazendo nada mais do que formar melhor o público que eles vão receber, né? Então, quando a gente consegue essa interação boa com dois ciclos, que funciona também assim, viu, tal, para os espectadores, o BICP é um curso de um ciclo, é um curso, três anos, como o Silvio também colocou, a engenharia X, engenharia de alimentos, tá? É um curso de cinco anos. Então, o aluno vem, faz três anos, recebe o seu diploma, depois ele reingressa no segundo ciclo para cursar mais dois anos. Então, ele pega tudo que ele cursou e aproveita esse pacote e, então, ele passa a receber um diploma de cinco anos pela engenharia dele. Então, quando o segundo ciclo, já não vê com bons olhos, já não ajuda a formar o primeiro, é um boicote intrínseco. E aí, assim, vou colocar um exemplo que eu sempre uso. Eu sou professor de Química do Óleo de Orgânica. E aí, quando eu chego para começar com meus alunos, aí você pensa, nós temos engenharia mecânica, civil, da computação, transportes e ambiental. Aí eu pego o estouro segundo para dar aula. Naturalmente, você pega um engenheiro mecânico da computação, você viu, o cara vem armado dizendo assim, eu não preciso de Química. De Orgânica, meus alunos. Aí eu pego uma válvula cardíaca, que é um anelzinho desse tamanho, uma coisinha assim, e vamos lá, gente, me conta isso aqui, o que tem a ver com a gente? E aí, o que a polena colocava, não entende? Porque é uma válvula cardíaca, você não tem como se trabalhar nisso aí, sem um médico, um biomédico, um engenheiro mecânico, entendeu? Com o design, com o químico, para falar de materiais. Então, assim, essa aplicação, aí você pega uma válvula dessa, você consegue trabalhar em Química Orgânica, você consegue trabalhar em ciência das energias materiais, você consegue trabalhar em desenho, você consegue trabalhar interdisciplinarmente. É feito isso? Não. Não é uma regra, certo? Mas nós temos, sim, várias iniciativas, como também vim colocar pelos colegas, em que a gente já consegue visualizar essas opções e mostrar para o aluno, veja só, não é de conduzir o aluno, é de dar para ele opções, certo? Inclusive, quer ver uma coisa, Saulo? Não existe modelo da educação brasileira que possibilite em cinco anos ter três diplomas, dois de graduação e um de mestrado. Não tem modelo. Em cinco anos, você tem que ter no BICT, aos três anos você gradua, vai ser tecnologia. Nos dois últimos anos, você pode, e temos casos, entrando no segundo ciclo, vai custar mais dois anos para fazer, para completar a engenharia e, paralelamente, fazer o mestrado, que também são dois anos por coincidência. Depois que você fecha cinco anos, você entra no mercado com graduado, regraduado com mestrado, entende? E aí, os dois anos que você investir no curso tradicional, cursando mestrado, você faz um, o que é que eu vou colocar? Você faz uma outra graduação completa no outro segundo ciclo. Então, o engenheiro civil, ele sai com, faz rapidamente uma engenharia civil e ambiental e sanitária, que são complementares e faz um diferencial de mercado. Então, o perfil de formação do aluno e egresso do BICT tem um potencial único na educação brasileira. E a gente caminha, assim, de uma forma muito desafiadora, porque é que é mostrar esse potencial para os alunos, que é conquistar a confiança da sociedade quanto à formação desse aluno. E isso, ele também colocou que no mercado a gente tem conseguido bastante. A gente não tinha estágio para alunos sem tecnologia, porque a empresa não sabia o que era. Não tinha no edital. A gente vai lá, senta, conversa, mostra, entendeu? Ou as empresas já perdem. entende? Então, é claro, tem todo um trabalho, mas tem só um desafio hoje para integrar ciência e tecnologia, eu acho que, especialmente, é visualizar as opções. É o modo de ver. Nós temos hoje as inteligências artificiais que está todo mundo desesperado. a gente vai escrever mais, vai ficar todo mundo burro. Tá, eu acabei de escrever um livro exatamente sobre alguns recursos do chat GPT. E é simples. Aquilo te leva para onde você consegue ir. Você faz perguntas, proposições, questionamentos, pede soluções estúpidas, você vai ter feedbacks estúpidos. Se você interage genialmente, você vai ter um feedback genial. Entendeu? Então, assim, a gente, ah, mas não dá mais para você fazer, pegar no plágio, né? Eu usou o chat GPT para fazer um texto, um plágio. Gente, mas quem é docente é incrível, né? Não tem nada para ler um texto e ver. Pô, você figura, não tem como escrever isso. Entende? Por isso que, apesar de todo esse avanço, é insubstituível, até agora, o ser humano em si com o seu feeling, com a interação, com a interpessoalidade. E aí, por aí, a gente, segue, fechando aqui o meu comentário, de que integrar a ciência e tecnologia, o desafio é o reconstruir o entendimento e que isso pode interagir de forma muito interdisciplinarmente, sem ser necessariamente uma profissão, mas carreira, como bem colocou no parceiro Chida. muito massa esses apontamentos iniciais. Obrigado, professor Chida, quando o senhor faz aquela ressalva do que é o curso de bacharelado de ciência e tecnologia, como a professora falou, BICT, como o professor Zé Renato também falou, BICT, bacharelado interdisciplinar de ciência e tecnologia, para ficar claro para todo mundo, é um curso de graduação de três anos. Então, isso é importante deixar isso bem claro para quem está ouvindo a gente. Então, obrigado. A gente falou muito em interdisciplinaridade. Oi, professor, pode falar. Na verdade, é um modelo de três ciclos. O primeiro ciclo é o bacharelado interdisciplinar. O segundo ciclo é a formação específica, ou numa engenharia, um bacharelado específico. O terceiro ciclo é a pós-graduação. Então, o aluno pode fazer três anos de BICT e ele pode ir direto para a pós-graduação, ele pode pular o segundo ciclo. Então, tem alunos que querem a carreira acadêmica. Então, ele pode fazer um bacharelado de três anos e ir direto para o doutorado. Eu já vi aluno aqui ir direto para o doutorado, depois do BICT. Lógico, ele fez uma boa iniciação científica e foi direto para o doutorado. Então, também acelera a carreira se ele já tem a certeza que quer uma carreira acadêmica, por exemplo. E é uma inovação do ponto de vista acadêmico, uma inovação do ponto de vista acadêmico. Você consegue aglutinar dois cursos universitários mais uma pós em cinco anos e isso é muito bacana para quem tem esse pendão acadêmico, para quem está olhando o mercado com um olhar mais aguçado, tem duas graduações em pouco tempo ou em menor tempo, vamos colocar assim, tornando o seu tempo mais assertivo, fazendo duas graduações, por exemplo. A gente falou muito em interdisciplinaridade, a minha próxima pergunta é justamente sobre ela. A gente falou sobre os desafios do ensino de ciência e tecnologia e a próxima pergunta é como a interdisciplinaridade pode ser explorada no ensino de ciência e tecnologia, promovendo aí uma visão mais ampla e contextualizada dos temas abordados no bacharelado, por exemplo, trazendo, inclusive, mais estudantes para as áreas, para essas áreas que a gente tanto quer para o bacharelado de ciência e tecnologia, por exemplo. Eu acho que é o seguinte, esse é um desafio que a gente já vem trabalhando desde que criamos os cursos. Eu acho que uma coisa que a gente está começando a fazer é integrar mais as disciplinas para tornar mais interdisciplinares. A gente começa a investir muito em metodologias ativas porque tem que ter isso, esse é um diferencial. Senão, os nossos alunos vão fazer curso à distância. Se não tem um motivo para você ir presencial, vai fazer curso à distância. E eu acho que a curriculação da extensão, que por lei os cursos são obrigados a implementar, você pode ver de duas maneiras. Uma como obrigação. você vai implementar, o papel aceitar tudo, o PPC vai ter lá a curricularização, ou você olhar isso como oportunidade. Uma oportunidade de incluir a extensão e você ainda complementar melhor ainda a formação do aluno. E assim, a curricularização permite que você faça trabalho junto com empresas, por exemplo, que para os cursos de ciência e tecnologia é ótimo. então a gente começa a ter disciplinas onde a gente traz problemas aí das empresas, da indústria, da prefeitura, para serem resolvidos aqui em grupos de alunos, seja junto com a indigração, com a indipós. Então assim, a gente tem que pensar nessa integração, né, que aí sim, você começa a formar alguém mais interdisciplinário. caso contrário, como a Poliana falou, a gente formou em caixinhas, a gente fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo e se formou, né. Uma coisa que, eu já fui coordenador do BCT aqui por dois mandatos, não só um, dois mandatos. E ainda foi um mandato vice, né, e assim, eu sempre falava para os alunos que ingressavam, né, no primeiro dia de aula, assim, gente, a partir de hoje, né, hoje, né, é uma espécie de rito de passagem, né, é um rito de passagem moderno, né, até onde você era adolescente, você entrou na universidade, às vezes você é adulto, a gente vai te tratar como adulto. E outra coisa que eu falava, gente, a partir de hoje, no bacharelado interdisciplinar, você tem que começar a fazer o planejamento da sua carreira, tá, não é depois que terminar o curso, porque no segundo semestre você vai começar a escolher a disciplina que você vai fazer, você vai ter essa flexibilidade, mas também a responsabilidade, entendeu? Então, assim, eu não sei, assim, se os alunos entendem, alguns alunos entendem, outros não, né, os nossos docentes também, muitos não entendem, entendeu? Tem a resistência do pessoal do segundo ciclo, das engenharias, dos bacharelados, tem tudo isso e, mas nisso tudo, eu acho que, assim, é motivador e gratificante, né, ver que o modelo começa a funcionar, né, você começa a ver os alunos crescendo, né, olhando essa parte de interdisciplinaridade, né, a gente está tentando colocar mais soft skills aqui, entendeu? É esse caminho que a gente tem que trabalhar. Não é só completando uma, uma das colocações de Chida é que uma das formas do como a gente pode trabalhar isso dentro da universidade é caso justamente com as metodologias ativas de ensino, né, a gente tem aprendizagem por projetos, por exemplo, a gente pode propor projetos e dentro desse projeto tem uma equipe para poder resolver esse problema e trabalha em conjunto, trabalhando em questões de disciplina, de diferença e tem que integrá-las para conseguir chegar a uma conclusão e uma solução final, né, teve um, faz uns, antes da pandemia, né, a gente teve o Biobased Battle que foi uma batalha entre uma equipe holandesa com a equipe brasileira, o problema que foi dado para eles foi, a gente tem uma embalagem de queijo que está estufada, resolva, aí vem o pessoal assim assim, não, mas por que que está estufada? Ah, não, porque cresceu o coliforme, se tem uma contaminação, o problema é da embalagem, o problema é da matéria-prima, aí já tinha a questão da parte da agronomia, da zootecnia, da questão dos insumos, a questão da parte de embalagem que entrava em gerias materiais e engenharia de alimentos, obviamente, que eu estava envolvida nessa parte, mas era toda uma equipe trabalhando integrada com diversas competências e habilidades distintas e era a questão de metodologias ativas, era a aprendizagem por projetos, o projeto que foi dado é resolva o problema desse estufamento, né, a questão analítica que teve que ser desenvolvida também, porque a pessoa tinha que ser capaz de poder avaliar aquele produto e saber qual que era o problema, identificar problemas e identificar possíveis soluções também, né, e esse também de saber trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, saber ter essa habilidade do trato humano também, não só a questão do eu sei tudo, né, eu não posso saber tudo, não, tem que estar também ter a competência, a habilidade de trabalhar em grupos, que cada um tenha sua expertise, mesmo sendo interciplinária e ter essa pluralidade de conhecimentos, ainda assim tem o outro que tem uma competência que pode agregar o conhecimento como um todo e a partir daí a gente tem uma solução melhor, acho que o grande objetivo que a gente tem no final das contas é trazer mais soluções para a comunidade, a gente quer avançar, a gente quer desenvolver a ciência e a tecnologia para o mundo todo, a gente desenvolveu uma vacina em meses para resolver um problema do Covid, essa questão não foi uma pessoa sozinha, foi um grupo, né, então essa questão também eu vejo bastante importante e dentro da academia como a gente pode ter essas ferramentas tem as metodologias ativas, né, aprendizagem por projetos eu vejo uma das que eu mais acho interessante para a gente poder trabalhar a internacionalidade, tem outras também, aprendizagem por par, salas de aula de investimento e por aí vai, mas aprendizagem por projetos eu vejo bastante interessante para a gente trabalhar esse mundo que a gente trabalha com o interdisciplinar em ciência e tecnologia. Gostou, Zé Renato. Eu ia fazer uma observação, Paulo, é assim, é que tanto etimológica como epistemologicamente, inclusive, a interdisciplinaridade não é uma coisa objetiva, palpável, concreta, né, a gente tentou, inclusive, conceituar isso, meio que materializar, porque a gente que é exato, eu trabalho muito com materialização das coisas, e a gente trouxe Jean Péth Poe, que o cara é médico, mas é especialista em interdisciplinaridade aqui no Brasil, e a gente conversou com ele umas duas vezes em palestras aqui em São Leis, e nós concluímos o seguinte, interdisciplinaridade não necessariamente é você misturar as coisas, né, então, assim, você ter o produto, ah, vou ensinar física, então eu tenho, porque tenho que juntar com matemática, com química, para fazer o negócio de interdisciplinar, não necessariamente, tá, aí você chega nesse universo que você encontra com a multidisciplinaridade, com a transdisciplinaridade, entende? Então, assim, o que nós estamos falando aqui são duas coisas, né, uma é o universo acadêmico lidar com a interdisciplinaridade, e o produto tecnológico a partir de uma interdisciplinaridade, são duas coisas, né, para a gente lidar academicamente, aí sim, essas ferramentas como BBL, são ferramentas do dia a dia que a gente vai tentando mostrar para os alunos que, olha, é preciso integrar conhecimento para você desenvolver tecnologia, com a equipe muito objetiva, mas não necessariamente eu vou dar aula de modelo atômico, aí eu, putz, não, eu tenho o que tenho e eu vou meter alguma coisa aqui, não necessariamente, tá, a principal conclusão que deixou a gente mais confortável depois de tentar discutir interdisciplinaridade, foi que, não necessariamente você precisa sair todas as caixas, entende, você pode conectar as caixas, não necessariamente sair delas, né, não é um negócio assim, que é lei, interdisciplinar, você pode ser transdisciplinar, você pode ser multidisciplinar, né, desde que você tenha, como o Pânio também colocou, um projeto de qual que é o produto para isso, né, e não deixar de explorar potencialidade nesse caminho, isso é importante, tá certo? Então, quando a gente pensa o que fazer, como fazer com a interdisciplinaridade é jogar um peso muito grande em cima de um conceito que não é objetivo, inclusive, né, mas a gente, claro, são bacharelados interdisciplinares com muito prazer e vamos tentar aguerridamente e diuturnamente fazer com que a interdisciplinaridade com a intenção, com que o espírito interdisciplinar permeie a discussão de desenvolvimento de tecnologias, né, que as engenharias entendam que elas são produtos de aplicação da ciência, né, e que para isso a ciência existe, para desenvolver tecnologia, né, então, assim, eu acho que essa leitura é importante, por isso que desde sempre, reitero, né, é preciso que estejamos todos imbuídos do mesmo objetivo e juntos construímos, acho que o sentimento é maior nesse sentido. Uma coisa interessante, né, que eu li, quando eu li as novas diretrizes, diretrizes curriculares da engenharia, que saiu em 2019, eu acho, eu li assim, falei, pô, mas isso parece muito um bacharelado interdisciplinar, entendeu? Que as novas diretrizes preconizam interdisciplinar, soft skills, currículo mais flexível, entendeu? Então, assim, o fato da engenharia estar no bacharelado interdisciplinar facilitou a vida deles, né, porque o próprio BCT já usa esse modelo, né, e o aluno vai passar pelo BCT para ir para a engenharia, por exemplo. É, exatamente. E uma só uma coisa, doutor Vinde e do Salvo, é que assim, uma característica dos BCT, a gente inclusive vive em batalha por causa disso, né, é que o BCT, ele é flexível curricularmente. O percurso formativo do aluno, cada vez mais, é entregue à opção dele, entende? Então, assim, nós temos alunos que têm mestrado, já doutorado, estão fazendo BCT. Por quê? Como o Chile colocou há pouco, ele já sabe o perfil formativo que ele deseja, certo? E nós adquirem agora que adquirem. Então, ele faz esse self-service de formação. Ele tem maturidade para isso, certo? Então, assim, se eu colocar aqui os pré-requisitos, né, Chile? Quando entra, você é matriculado compulsoriamente na disciplina. Mas depois dali, você precisa ser tutoriado por quê? Porque você tem a deliciosa armadilha de poder puxar aquilo que você vai se familiarizar, né? E é uma deliciosa armadilha para aqueles tutores. Quando a gente madura, tudo bem, né? Mas quando não, quando se desminar, eu falo assim, cada vez menos a gente tem os sufinos obrigatórios. E cada vez mais a gente aumenta o leque de ofertas e de optativas. Certo? Porque uma coisa é, aquilo que é optativo para o BICT, viu, Salve? Não é que é uma coisa solta. Pelo contrário, é optativo para o BICT porque ele te leva a um caminho formativo de alguma engenharia. Então, o aluno pode escolher várias disciplinas aleatórias porque ele quer conhecer aquela área. E vai sair graduado em ciência e tecnologia, beleza. Mas ele pode optar a disciplinas que vão dar em uma engenharia lá e é um percurso formativo alternativo. Ou seja, desculpa, optativo. Então, assim, essa parte menos obrigatória, menos pré-requisitos e mais autonomia aos alunos. Essa é a nossa principal estratégia do BICT. No último colégio do nosso, inclusive, o professor, a gente manda lá colocar uns pré-requisitos aí para poder... Não, professor, olha, pode fazer, você vai contar os meus princípios. Pré-requisito, não. Pré-requisito, não. A minha próxima pergunta, e eu vou direcionar inicialmente para a professora Pauliana, o professor Chida já pincelou um pouco aí, eu queria aprofundar ela, né? Quais são as oportunidades de parcerias entre instituições de ensino e empresas do setor de ciência e tecnologia para enriquecer a experiência educacional e profissional dos alunos? Tendo em vista, professora, que a gente está vendo aí a lei da inovação, que abriu a possibilidade, por exemplo, das universidades se associarem a empresas de base tecnológica, por exemplo, né? Oportunidades a gente tem infinitas, né? As portas das universidades elas estão sempre abertas para acolher possibilidades de parcerias com indústrias, principalmente, até para poder ter estádios ou até ter casos ou problemas para que a gente tenha esses projetos envolvidos na aprendizagem por projetos, por exemplo, né? Então, a universidade inclusive, pelo menos nós, como universidade interiorizada, né? O FJM está em Diamantina, está no interior de Minas Gerais. Então, a gente sempre abre as portas para poder ter tantos problemas da sociedade, que a gente está aberto também a essa comunidade, casa também com a questão da extensão, que agora é necessária, obrigatória. As empresas nos buscam muito também, aí tem a questão da gente já também quer essas associações das empresas júniores, que também acabam fomentando bastante para a gente ter essa prévia de interação com as indústrias em si, né? Que são quase protótipos que a gente tem aí. E também tem as interações universidade-universidade, né? Agora não foi o caso da FJM, mas a gente tem o caso da Unifal, né? A Unifal e a FBC que eles têm essa parceria de possibilidade de transições de uma instituição para outra, né? Isso é, acho que todos nós que estávamos no VCT quando a gente recebeu a notícia foi algo assim, nossa, que sonho de consumo que o nosso aluno possa fazer a transição e ter essa possibilidade formativa em qualquer lugar onde a gente tem essas 24 instituições que tem essa formação interdisciplinar, né? Um bacheloretto de ciência e tecnologia. As possibilidades, a gente começa vendo assim, com indústria, com comunidade, com sociedade e tudo que eles vão trazendo, né? Mas não só, não está fechado aí, tudo que acaba chegando para nós, acaba expandindo até as ideias do que a gente tem de possibilidade de onde a gente pode ter essa interação, né? Diamantina, a gente não tinha indústrias, né? A gente não tinha setor produtivo que é uma cidade histórica, tombada pelo patrimônio, não tem essa restrição. Então, o pessoal pensava sempre em turismo. Com a chegada do VCT, o pessoal começou a ter uma visão diferenciada, pensou assim, nossa, cheira de limênia, essa universidade, o que está fazendo aqui? Não tem nenhuma indústria, mas tem possibilidade de atuação. a gente tem muitos restaurantes, porque aqui a gente tem turismo, então tem que ter muitos restaurantes, muito prato típico, né? Então, o pessoal da engenharia de alimentos na questão do serviço da parte higiênica de produção, né? Então, a gente tem essa interação com o setor de produção, universidade, projeto de extensão, casando aí. Depois, a gente pensou, nossa, mas só engenharia de alimentos. O pessoal da química, por exemplo, com essa própria questão da parte do alimento em si, o turista, ele vem, ele quer levar coisas embora, só que ele não vem com uma caixa térmica, ele não vem preparado para isso, então as nossas embalagens, do que o pessoal vende com um produto local, tem que estar apta para você poder ser transportada, e tem que ser compacta, porque tem que caber em mala, que vai em viagem, por aí vai, né? Então, essas possibilidades, a gente ter essa inovação também, são infinitas. A gente tem que ter uma embalagem que vai ter desenvolvido, porque tem que aumentar o tempo de possibilidade de transporte, a gente tem que inovar, a gente tem que pensar em coisas diferentes do que a gente já faz normalmente, né? Tem que sempre se manter atualizado também de qual que é a tendência naquele momento, a tendência de hoje não é igual a de ontem, a gente falou de pandemia, a pandemia já foi, né? Já foi, acabou, agora a gente tem que pensar assim, qual que é o pós-pandemia, já passamos do pós-pandemia também, agora a gente já está numa época de estabilidade, todo mundo já voltou para trabalhar, já está no presencial de novo, muitos, inclusive, já esqueceram de tudo que vivenciaram na época da pandemia, da restrição de não poder sair de casa, estamos em outra realidade, então qual que é o problema atual, qual que é hoje, qual que é a nossa grande missão, qual que é a nossa tarefa, qual que é o nosso desafio, né? Então tem que saber estar sempre atualizado e antenado no que está acontecendo, nas situações, isso se reflete, inclusive, na malha curricular que a gente tem, a gente não pode ter uma disciplina que era fundamentos de não sei o que e agora acabou, o pessoal já tem o chat de EPT, pergunta para o chat de EPT é o que que é isso daí, né? Então, são infinitas, tanto de inovação quanto possibilidade de parceria, né? Mas ainda ressalto a questão da Unifal e a FBC, que realmente a questão parceria, universidade, universidade, enriquece muito, enriquece muito mesmo, e acho que até deixa uma provocação para todos nós, como outros BCTs, que a gente consiga também atingir esse ponto dessa parceria, e ser uma parceria que todas as 24 instituições possam ter essa, essa permuta, essa troca de experiências, essa troca de figurinhas, né? Muito legal, muito legal. Como última pergunta, e agora vou abrir o leque para os três, vocês estão promovendo aí o congresso, né? O congresso, no final de agosto, início de setembro, o quarto congresso brasileiro interdisciplinar em ciência e tecnologia, que é todo online, pelo que eu vi, né? Qual é a importância desse evento para o ensino de ciência e tecnologia? Qual é a expectativa de vocês para o congresso do ponto de vista acadêmico, prático? o bacharelado interdisciplinar de ciência e tecnologia, esse modelo é futuro para a academia brasileira? Eu acho assim, eu assim como a Poliana, imagino, eu sempre tive, quando eu estava na coordenação do BCT, eu sempre tive a intenção de conhecer os outros BCT, né? trocar figurinha com os outros BCT, não é? Porque, assim, às vezes você, é um curso que você acha que só você, só tem esse tipo de curso no Brasil, mas isso é verdade, né? A gente tem 20 universidades que têm bacharelados interdisciplinários, né? E o congresso, né? Permitiu que a gente começasse a se conhecer, interagir, né? Ver que a gente tem problemas comuns, né? Às vezes, um colega tem uma solução que é interessante para outro, né? Acho que esse diálogo entre os cursos, né? Que é muito interessante, né? E é muito enriquecedor, né? Porque aí você começa a notar que, pô, você não está sozinho, né? Fazendo um bacharelado interdisciplinário. Eu acho que esse é um mérito da professora Poliana de ter proposto aí o primeiro congresso, a gente juntou, a gente tem discutido, eu acho que, assim, eu tenho um sonho dessa mobilidade acadêmica do segundo ciclo, né? Então, eu posso fazer o ciclo num lugar e ir para outro, né? Por exemplo, aqui a gente tem muitos cursos ligados à tecnologia, né? Aqui em São José. Mas a gente podia fazer o primeiro ciclo aqui e fazer engenharia agônoma, engenharia de alimentos lá na Federal do Vale do Curipe, entendeu? E vice-versa. Ou fazer engenharia aeronáutica lá no Pará, certo? Então, entende, você faz o primeiro ciclo num lugar e o segundo ciclo no outro lugar, né? é... E isso, eu imagino que, assim, eu estive pensando nos últimos anos que a gente tinha que ir no MEC para pedir isso, mas eu acho que não, eu acho que a gente tem que conversar entre nós, né? e tentar montar a nossa mobilidade. Está aí, talvez, a ideia que a Poliana já fez anos atrás de uma associação dos bacilados interdisciplinares. Entendeu? E, assim, a expectativa é a melhor possível, tá? A gente tem feito online, a participação tem sido bastante grande, né? Eu já vi muitos eventos online que, depois que voltou o presencial, perdeu muito público, né? mas o do COVID-7 tem tido bastante gente ainda. E eu acho que, assim, o online é interessante para a gente, porque, assim, a gente tem curso de se proibir pelo Brasil inteiro, né? Estou em São Paulo, Zé Renato no Pará, Poliana em Minas, a gente tem no Rio Grande do Sul, né? Tem em todos os lugares do Brasil. Então, talvez, por isso, né? Tenha tido um sucesso aí, nos COVID-7. Posso falar para você, Polina. Resgato um pouquinho da história do COVID-7, né? A gente está na quarta edição nesse ano, que vai ser final de agosto, primeira semana de setembro, mas é a quarta edição. A primeira edição, ela foi lá em 2020. Foi bem no ano da pandemia, né? Foi aquele momento que a gente pôde pensar assim, sentar, a gente não estava com aula, aquela restrição, a gente tinha que ter isolamento. Foi aquele momento que a gente pôde pensar um pouquinho assim, o que é esse disciplinar? O que eu posso fazer? Será que eu estou sozinha realmente no mundo? Essa questão que o Chiro a trouxe, né? A Renan José Neto também. A gente tinha que fazer algo interdisciplinar, mas naquele momento a gente não tinha interagido com ninguém, ninguém mais tinha me contado quais eram as angústias, vivências, experiências e ideias também de como trabalhar isso daí. É só assim, aquela questão do eu acho que, né? E aquele conceito que a gente via no Google, o dicionário. Interdisciplinar é dois pontos, significa o que que significa, né? E com a pandemia, nesse momento, na verdade, acabou sendo uma oportunidade, a gente começou a desenvolver mais essas ferramentas online, ferramentas de trabalho remoto, né? A gente foi obrigado a isso, né? E aí veio a questão de por que a gente não aproveita esse momento então para a gente tentar ver o que que os outros cursos fazem, como que eles se comportam, quais são as ideias e angústias deles também, né? A partir daí, a gente montou um evento, a ideia inicial foi assim, não, vamos fazer um, algo que provoque essa interação entre os cursos, entre os BCTs que existem, alguns chamam de BICS, outros de BCT, outros só de Ciência e Tecnologia, mas é a mesma formação, o mesmo grupo. Aí a gente, se não, então para provocar, ter alguma coisa que nos obrigue quase a interagir, vamos montar um congresso, né? Daí no primeiro ano, a gente não teve ainda a aderência dos 100% dos cursos do país, até porque alguns a gente nem sabia que existia, na verdade, né? Então acaba sendo até, a gente chamou aqueles que a gente conhecia, que a gente buscava informação, sabia que tinha, e a aderência dos cursos foi muito boa também, né? No primeiro, acho que foram 16 universidades que participaram do universo total que nós temos, de 20 e poucas, né? Então, e a gente teve 3 mil, quase 3 mil e 500 participantes, 3 mil e 357 e 1 mil e 924 trabalhos que foram submetidos. Então a gente achou que o nosso congresso fosse ser 50 pessoas, 100 pessoas, 200 estourando, né? Submissão de trabalho, a gente nem sabia se ia ter, mas a gente pensou assim, não, a provocação está feita, né? E esses resultados que a gente começou a ter, eu disse assim, gente, não, tem realmente alguma coisa aqui que a gente consegue fazer, a interação existir, a troca de figurinhas acontecer, então a gente insistiu, vamos fazer a segunda edição, a terceira edição, a quarta edição, e esses resultados que a gente pensou, não, primeiro, talvez durante a pandemia, a gente teve esse resultado que foram 3 mil e tantas pessoas, mas pela situação que a gente estava, não foi. A segunda edição, a gente teve resultados muito parecidos, a terceira, a gente superou os resultados que a gente tinha tido, a gente teve 4 mil e 200 participantes, a gente ultrapassou os 2 mil trabalhos submetidos, então a gente pensou, não, realmente, ainda existe potencial para que a gente consiga atracar essa segurança e conseguir atingir esse público. É... nas três edições que já foram realizadas, a gente viu muito a questão do feedback dos participantes, a gente via comentários assim, nossa, eu não sabia que existia curso interdisciplinar, pessoas de outros cursos que participaram, nossa, que interessante que é esse tipo de formação, a nossa mensagem, além da provocação interna da gente poder interagir entre nós, o público externo aos BCTs começou a conhecer o que é o curso, saber o que a gente existe, grupos de pesquisa e interdisciplinaridade nasceram a partir dessas interações que existiam no COBI7, o evento a gente faz inteiramente online, justamente porque a gente tem participantes do norte ao sul, do oeste ao oeste, então a gente tem todo o país realmente, e quando a gente faz os levantamentos dos nossos participantes, a gente viu que a gente já tem abrangência internacional também, a gente está com inscritos de Peru, Estados Unidos, Marrocos, Argentina e por aí vai, então a gente viu se não, realmente o online funciona, funciona bem, a gente também propiciona aqui também todos os participantes, independente de fatores econômicos, a gente tem população carente, a gente tem pessoa que é milionária participando, então independente que consegue estar ali, tem o online, tem baixos custos, pode ter seu trabalho, ter a oportunidade de apresentar o seu trabalho também e a interação acontece, né, para esse ano, a gente manteve, a gente manteve o mesmo padrão, então a gente viu que funcionou, a gente está mantendo o mesmo padrão, a gente faz alguma estruturação de tipo de palestras, duração, mas a gente mantém a essência do evento, né, a gente acabou de fechar a questão de submissão de trabalhos, a gente teve 2.465 trabalhos, se eu não me engano, mas quase 2.500 trabalhos de submissão, então a gente aumentou já os nossos estados, foi o nosso maior resultado na parte de submissão de trabalhos até hoje, a gente está com 3.700 participantes inscritos, sendo que ainda falta mais de um, falta um mês para o evento, a gente já está com quase atingindo os 4.000 de novo, né, e a gente vê que a interação do pessoal continua sendo muito boa, né, eu fico responsável também de acompanhar o e-mail do Cubissete e todo dia chega mais de 100 mensagens ou perguntando sobre o que que é interciminar, sobre o evento, quando que vai acontecer e se vai acontecer de novo, aí a gente acaba vendo assim, não, realmente a gente tem algo em mãos que acaba sendo a provocação que inicialmente a gente tinha para fazer os cursos interagirem, cresceu, né, aí a gente já teve na primeira edição teve o workshop também para a parte mais dos coordenadores, para essa interação, essa troca de figurinhas, que até foi o professor Chile e o professor Lauz do Anifal que tiveram à frente, né, o professor João Iná também, a gente teve essa ideia da associação, não, se a gente tem interagir, a gente tem algo que não é uma matéria, uma disciplina abordada, a gente quer um interdisciplinar, a gente precisa de uma associação própria, então a gente já teve essa ideia também, o que nos falta são pernas, que a gente quer fazer com o congresso, a gente quer fazer com o shopping, a gente quer interagir, a gente quer fazer extensão, a gente quer trabalhar com aluno, agora a gente tem que estar em sala de aula de novo, quando é que a gente consegue fazer essa associação acontecer? Informalmente, ela já acontece, né, a gente tem os grupos do WhatsApp, a gente fica interagindo por ali, tem uma justiça interessante, um curso novo que abriu, vai para o grupo, né, ali a gente acaba tendo essa troca de experiências, e também já teve a ideia da revista, quem está liderando essa parte da revista é o professor José Renato, e outros eventos acabam também derivando desse evento inicial, o workshop, já que eu tinha comentado, mas tem o react também, né, José Renato, já está próximo, vai antes do Covid-7, e acaba que é o evento, o quarto congresso brasileiro da disciplina de assistência e tecnologia, vai acontecer, provavelmente vai ter o quinto, o sexto, o sétimo, que a partir daí a gente se motiva a ter essa interação, a gente faz a nossa mensagem passar, tanto para o nosso público interno, a gente viu que também a gente tem para a gente se estende, mas não vai parar por aí não, as nossas ideias, a gente tem ideia para mais coisas, mais atividades, a associação é um sonho que a gente fala da primeira, do primeiro Covid-7, do segundo, terceiro, e agora estamos com o quarto de novo, mas falta só a gente ter realmente alguém que toque essa iniciativa, né, eu me responsabilizo a fazer a provocação para que o Covid-7 exista, agora fazer as outras provocações eu só provoco, agora fazer acontecer está um pouquinho complicado ainda, mas realmente a gente tem que tentar trazer também temas no Covid-7, a gente também aborda as palestras de destaque, né, que até os líderes das palestras de destaque, juntamente com o professor Laos da Unifal, professor João Neto, professor Chido, que são os que acabam trazendo palestrantes que podem abordar algum tema específico do que a gente está pensando naquele momento, teve o ano que isso chegou com a realização da extensão, então foi, veio um palestrante, né, aí sincronamente, nesse caso, específico das palestras de destaque, falar o que é a realização da extensão, como que a gente pode fazer isso, né, e traz essas provocações. Esse ano, a gente já está com outra proposta de palestras, o pessoal que vai ver o Covid-7 vai participar, efetivamente vai saber qual que é. A nossa programação, a gente tem minicurso, né, segunda-feira, a gente dedica minicursos, minicursos variados, né, a gente tem estatística, tem fotografia científica, não sei o que, sempre temas que são propostos, inclusive, pelo próprio ministrante, daí, no decorrer do evento, de terça até sexta, a gente tem as palestras assíncronas, né, que são gravadas previamente pelo palestrante, a gente simboliza para o participante poder assistir a qualquer momento do evento, e a gente tem o momento da programação que o palestrante está disponível na plataforma para a interação via chat, né, que a gente viu que nessas interações via chat que o pessoal faz nascer grupos de pesquisa, ideias de projetos, já tem até convite para mestrado, de banco de mestrado, aparecendo lá nas nossas conversas quando a gente acompanha, na parte da noite, da terça, da quarta e da quinta, a gente tem as apresentações orais de trabalhos, né, nesse momento o pessoal da nossa equipe científica está tentando ver quais são os trabalhos que vão ser selecionados para apresentação oral, né, aqui a gente tem um universo que foi de 2.465 trabalhos, desses, a gente só tem espaço para 10 por hora temática, então a gente tem 120 apresentações orais, né, que são apresentadas na terça, na quarta, na quinta, sincronamente, no final do dia, né, aí também, durante o dia, no final, todos os dias, a gente tem as palestras de destaque, sincronamente também, aí já é com, uma palestra por dia também, que aí não fica disponível no sistema, né, o pessoal tem, ou assiste naquele horário, ou infelizmente a gente não consegue disponibilizar para outro, para assistência posterior, né, é um formato que a gente foi moldando desde o primeiro COBSET, primeiro a gente teve lançamento de livro, fóruns de estudantes, debates de coordenador, teve muitas atividades, e a gente acabou vendo que é muita atividade, é muita coisa, então a gente deu uma lapidada e a gente chegou nesse formato que é o que a gente tem hoje, é um formato que funcionou bem no evento passado, para esse ano a gente só manteve a estrutura, não precisou fazer alterações significativas, não, né, e esse é o COBSET, né, é um evento que promete ou pretende ser o mais inclusivo possível, né, e a gente também até tenta abordar temáticas de todas aquelas grandes áreas CAPS que a gente tem, a gente tenta ter sempre alguma coisa abordando todas as áreas e como que elas interagem entre si, né, é isso que a gente vai fazer na última semana de agosto, primeiro de setembro. Uma fórmula de sucesso sem dúvida alguma, né, e como também é sucesso, certamente, esse episódio do Papo no Auge, eu sou muito grato, a vocês por estarem aqui falando sobre o curso Bacharelado Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia, chegamos ao final deste Papo no Auge de hoje, né, eu conversei com a professora doutora Pauliana Mendes da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com o professor doutor Cláudio Schida da Unifesp Federal de São Paulo e com o professor doutor José Renato da Universidade Federal do Maranhão, falamos sobre o ensino de Ciência e Tecnologia no Brasil, professores, gratidão demais a vocês, quem quiser, né, e aí podem agora já falar, quem quiser se inscrever no 4º Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, vamos proceder, mais uma vez, obrigado demais, tá? quem quiser participar do Congresso, do 4º Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia, ele vai ser realizado pela plataforma da EVEN3, para inscrições, a gente tem o site, que é o www.eventres.com.br barra Cobiset 2023, todas as instruções de como participar do evento, de submissão de capítulos para e-book que ainda está aberto, a gente fechou a questão dos trabalhos, mas a gente tem o e-book ainda possível que está aberto para participação. A inscrição é feita pelo site, todos preenchem o formulário e nos dias do evento a participação é pela EVEN3 também, a nossa plataforma de transmissão é a EVEN3, então o participante inscrito vai fazer o login e consegue acessar toda a programação. Professora, obrigado, eu vi de verdade por sua participação aqui no nosso programa, valeu. Eu sou o Claudio, obrigado também, viu? Obrigado pela oportunidade. Os poucos dos cursos estão se tornando mais conhecidos, o nosso curso aqui começou em 2011, o bastilado interdisciplinário aqui em São José dos Campos. Do começo, a gente tinha dificuldade, as empresas não se conheciam, mas hoje em dia não, empresas como Johnson, Johnson & Johnson, Basco, Gerdau, Embraer, então, contratando os nossos homens como estagiários, nossas engenheiras, então, sim, é questão de trabalho, né? E, assim, o nosso maior divulgador são os nossos egressos, né? Então, a gente agradece aí, são excelentes condutores, parabéns também pela condução. Então, muito obrigado e até mais. Valeu, professor Zé Renato, obrigado, viu? Obrigado, Sal, tá? Foi incertidível do passo no áudio, muito inspirador, combina muito com o Cubset, viu? Combina muito com tudo bem certeza, tudo no áudio, um prazer enorme, tá certo? Vamos, vamos fixar essa parceria no Cubset, vem, pode, para todo mundo ficar no áudio, sempre. O senhor falou a minha língua, o senhor falou a minha língua, a gente fica sempre disponível à disposição e ansioso para a nova oportunidade de estar aqui conversando sobre a tecnologia e estar aqui com a parteza. Abraço, Pauliana, abraço, Cida, abraço, salvo, parabéns novamente pelo passo no áudio. Professor, obrigado também, viu, professora Pauliana? Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o universo Bachelazes, Filias e Tecnologia e sobre o evento também que, deriva dessa iniciativa interdisciplinar. É sempre bom trocar experiências e ver o que as outras pessoas têm a dizer sobre o nosso universo interdisciplinar e sobre o evento em si também. E a gente também tem essa melhoria constante, a gente está sempre aberto a ouvir ideias, críticas e sugestões. E a gente tem uma boa ideia de a gente trazer o papo no áudio para dentro do Cubcete também. Olha aí, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Obrigado de verdade, mais uma vez. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, arroba Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!